Ai que saudade do rincão da minha terra O saudoso pé de serra recanto onde morei Não me esqueço o mojolinho maianto Nem as águas mororando O poço onde morei Saudade eu tenho dos mais lindos horizontes Das verdes matas e montes Que talvez não mais verei O anje queiro, verdinho cor da esperança Meu trabalho de criança que em pequeno plantei Me lembro sempre as novenas na igrejinha Com as minhas coleguinhas brincando de namorado Mas entre aquelas brincadeiras de criança Enchia de esperança o coração apaixonado Lembro o cruzeiro onde eu passava tardezinha De volta da escolinha De volta da escolinha onde aprendi o ABC Meu Deus do céu Que cantei na despedida São versos simples, mas limado com amor É o retrato multicor da minha terra querida Está tão longe Está tão longe o meu céu azul risonho Os meus castelos e sonhos não chegaram à realidade Aqui distante vejo na mente o passado Vou vivendo naufragado no mar negro de saudade Tchau